Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Notícias e Realities BR. Para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o gostei, clicar no sininho e se inscrever em nosso canal para receber todas as nossas atualizações diariamente. Vamos para mais uma notícia. Nesta terça-feira, dia 9, uma briga entre Ana Paula e Nádia movimentou a manhã dos peões. Após discutir com a ex-BBB, a Mineira também entrou em conflito com o Felipe Sertanejo. Depois da confusão armada, Gabi Prado também resolveu participar da briga e começou a gritar com Nádia. A modelo falou que estava se fazendo de vítima na situação. Chega, já que você é tão foda, então perde a prova do fazendeiro e vai para você com Ana Paula, já que você é mulher, disse Gabi aos gritos. Eu vou perder se eu quiser, disse Nádia. Você irritou até aqueles que estão do seu lado, já que você quer provar que é alguém, perde a prova do fazendeiro para o Evandro ganhar e vão vocês duas. Você fica se vitimizando, isso é medo, você é medrosa, finalizou Prado. Nesta tarde, em conversa com Ana, Gabi diz que Nádia não tem argumentos quando discute porque ela inventa as coisas e acaba se contradizendo.